E o que me chama a atenção nesse texto é porque Davi disse Eu sou como a oliveira verde na casa de Deus Na verdade, meus irmãos, há cinco árvores que representam Israel A primeira árvore é a palmeira, a segunda é a figueira, a terceira é a oliveira, a quarta é a romeira E a quinta é a macieira Cinco árvores representam Israel Mas o que foi que Davi viu na oliveira para se comparar a ela? O que foi que Davi notou na oliveira para dizer Eu sou como a oliveira verdejante na casa de Deus Que sonhos nós temos nesse texto? Eu gostaria que você levantasse a sua cabeça Eu gostaria que toda a atenção aqui é pouca Porque eu tenho uma certeza grande do meu espírito nessa noite Você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou Vai sair daqui hoje de cabeça erguida e dando glória ao Deus de Israel Se você acreditar nessa palavra e deixar essa palavra entrar no teu coração Se você acredita assim, dê um grito de glória a Deus só para alegrar o coração de Jeová Que lições temos aqui? A primeira lição que aprendo com esse texto É que Davi disse, eu sou como a oliveira verdejante na casa de Deus Porque Davi sabia que a oliveira, aonde plantasse ela, ela crescia É comprovado pela ciência que estuda as plantas e as árvores Que a oliveira é a única planta, que aonde plantada, ela cresce Se plantar a oliveira no deserto, ela cresce Se plantar a oliveira no alto de uma montanha, onde as temperaturas são baixas A oliveira cresce Se plantar a oliveira no terreno rochoso, a oliveira cresce Se plantar a oliveira no vale, a oliveira cresce Se plantar a oliveira entre os espinhos, a oliveira cresce Se plantar a oliveira entre as pedras, a oliveira cresce Deus te trouxe aqui na noite desse domingo Para te dizer que aonde ele te plantou, você vai crescer para a glória do nome dele Aonde plantar a oliveira, ela cresce Aonde plantar a oliveira, ela não lingua Aonde plantar a oliveira, ela não regride Aonde plantar a oliveira, ela cresce Olha para essa pessoa linda e cheirosa que está do teu lado, por bondade Olha para ela, pegue na mão dela, por gentileza Quando você pegar na mão dela, você vai sentir que ela está quente E se ela está quente, é porque está viva Se está viva, é porque tem a presença de Deus na vida dela Chacoalha aí, chacoalha aí, compaí, diga onde Deus te plantou Você vai crescer para a glória e honra E louvor do Deus que fez os céus e a peca Satanás pode se levantar e dizer que a igreja não vai crescer Mas quem plantou a igreja, apoia o Deus Todo-Poderoso Deus te trouxe aqui para te dizer Aonde eu plantei a sua vida, você vai crescer para a glória do meu nome Se a verdade dá mais um grito de glória a Deus Sabe qual é o problema? O problema é que nós resistimos com muita facilidade Todos nós temos lutas, todos nós temos provações Todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por crises resistenciais Passamos por diversos problemas, passamos por diversas dificuldades Há pessoas que adentraram aqui nessa noite Que às vezes não é só Deus que sabe como está a sua vida Há pessoas aqui que estão passando por problemas Estão passando por dificuldades Uns passam por mais, outros passam por menos Mas todos nós passamos por dificuldades Todos nós somos provados Todos os dias nessa nossa vida Nós temos uma cruz para carregar Todos os dias em que você levanta Você tem de Deus o pão de cada dia Esse pão ele é diário Pela fidelidade de Deus para com você Se você faltar no culto Ele não vai deixar de dar o pão de cada dia Mas todos os dias em que você levantamos Nós também temos uma cruz para carregar Jesus disse Eu estou contigo todos os dias para te ajudar a carregar essa cruz Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite E se vale glória a Deus E se vale glória a Deus é glória a Deus Sabe por quê? Porque você não vai carregar essa cruz até o céu A cruz só vai contigo até o pão de cada dia A cruz só vai contigo até o monte de caveira Jesus não levou a cruz até o céu Quando Jesus entrou no céu Ele não entrou com cruz Quando entrou no céu Entrou com o corpo louco e pintado E coroa de glória Revestida sobre a sua cabeça Deixa eu te dizer Essa cruz só vai contigo até o pão de cada dia Quando você chegar no corpo da tua vida O Senhor vai tirar essa cruz pesada do teu ombro Vai me honrar com honraria do céu Tu entrarás de cabeça erguida E será vindoioso para a glória de Deus Se você acredita nisso é verdade Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão Eu grito de glória Não pensei a mandar Porque você não vai entrar no céu Com a cruz Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui Amando e me canta Asura amatagai Todos nós temos lutas Mas o problema é Que nós resistimos com muita facilidade O problema é que nós abandonamos com muita facilidade O problema é que nós entregamos os pontos com muita facilidade Você ora Um milagre acontece Você diz Eu vou mais orar por esse propósito Deus me trouxe aqui na noite de hoje Para te dizer uma coisa Não desista Deus me trouxe aqui para te dizer Não empregue os pontos Deus me trouxe aqui para te dizer Você pode estar passando pelo pior momento da tua vida Quando você está vindo do olho de um furacão Pode estar atravessando o deserto Pode estar atravessando mares e reformos Que dizem para você Que você não vai conseguir Deus me trouxe aqui para te dizer Que quem te plantou foi ele E aonde ele te plantou Você vai crescer Levanta a parra Bata na mão desse irmão que está ao teu lado convogado Bata com carinho Obrigado Bata assim com carinho Diga para ele Não desista Diga para ele ou para ela Não entrei nos pontos Porque quem te plantou foi Deus Uma hora ou outra Você vai levantar a voz em adoração E vai glorificar a Deus Porque a vitória é certa pelo poder Do sangue de Jesus Cristo Aleluia Aleluia Não desista Não entregue a carteirinha de membro Não entregue a carteirinha de obreiro Pode ter se levantado contra você Porque em todo o sentimento Dentro do seu trabalho Na igreja No seu bairro Na rua onde você mora Todos nós vamos encontrar resistências A pessoas que não gostam do teu jeito Que não vão com a tua cara Não gostam do teu glória Você não fez nada de mal para ela Mas é que ela não gosta de você Às vezes eles tentam desbarrar Eles tentam impedir o avanço de Deus Na tua vida Que os teus sonhos Que os teus projetos Sejam realizados Porque antes de você sonhar esse sonho Jeová já tinha sonhado nesse sonho Lá no céu E para todo o seu coração Quando o Jó está escrevendo Ele diz Eu pensei que tudo podes E que nenhum dos teus pensamentos Podem ser impedidos Esta palavra pensamentos Não existe no original hebraico Esta palavra pensamentos Ela é expressada por sonhos Deus Jó estava dizendo Eu pensei que tudo tu podes E que nenhum dos teus sonhos Para mim Podem ser frustrados Deixa Deus falar contigo Nesta noite Eles patentecerem Que ninguém vai frustrar Ou impedir Daquilo que ele sonhou Para você E o que ele sonhou Para você Ele sonhou Vendo você chegar Até o final E dando glória Eu vou me ver ali Levante a sua mão Eu estou sentindo a presença dele Não desista Aonde Deus te plantou Você vai crescer Fala em valeu para você E dizem o que eu tenho para você O que eu tenho emprego O que eu tenho para você É o amor xerifado Todos nós Que queremos emprego Ninguém procura emprego É o amor xerifado Mas as vezes Olha para você Vem que você é um crente Ele diz O que eu tenho para você É o amor xerifado Aí você diz Não, mas eu tenho Eu vou te começar É o amor xerifado Mas eu tenho promessa De Deus na minha vida Eu tenho a presença Do Espírito de Deus Na minha vida Você diz Eu quero é esse emprego mesmo Pode te colocar lá No pior No pior Na pior sala Porque alguém chega na empresa Eles dizem Onde que eu não achei ele fala Ele dizem Lá no final do corredor A portinha direita E ali no merro condicionado Não tem no notebook Não tem nada lá Quando você coloca os pés Naquele lugar Não é o lugar que faz você É você que faz o lugar Aí o segredo não está no lugar O segredo está na vida do crente Porque aonde ele coloca a planta No pé dele Ele prospera Ele cresce Ele avança Ele vai pra frente Quando eu coloco o crente Eu vou pensando que ele vai morrer Pensando que vai se acabar Que vai viver A conta é nada Ele faz aquele lugar Prosperar e plantificar Sabe por quê? Porque ele é como Uma oliveira Plantada por Deus Quem te plantou nessa igreja Foi Deus Quem te plantou No meio da tua casa Foi Deus E não tem satanás no inferno Não tem homem na terra Não tem potestade no céu Que vai arrancar o crente Na presença Desse Deus poderoso Aonde Deus te plantou Querido Para ser o pior lugar Nessa terra Tu vai crescer Para a glória dele Depois a mão direita Vamos fazer exercício Eu já vou ensinar Mas vamos na esquerda também Vamos na direita No ombro do irmão Na direita E na esquerda No ombro do irmão Na esquerda Não caindo Aperta ele E até o osso dele Fazer um estrago Chacoalha ele Chacoalha ela E diga Aonde Deus te plantou Você vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Aleluia 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 Não desiste Aonde Deus te plantou Você vai crescer Sabe o que é bonito Irmão Se eu vou encerrar Mas sabe o que é bonito Na vida Não é você crescer Aonde todos Torcem pelo seu sucesso Aonde todos Acreditam nos seus sonhos Nos seus projetos Na sua visão Na visão Que Deus lhe deu O bonito É você crescer Aonde ninguém acredita Que você vai crescer É aonde todos Apostam Que você vai sair Com a malinha Carregando Vai até a roloviária Para pegar o próximo ônibus Para sair da cidade Não O mais bonito de tudo É quando você chega no lugar E ninguém acredita Assim como Isaac No capítulo 26 de Gênesis Que foi mandado por Deus Para o deserto de Gerá Deus mandou ele Para o pior lugar Porque o desejo No coração de Isaac Era ir para o Egito Para o Egito O Egito era a terra De oportunidade O Egito era o melhor lugar Para ele E para a sua família Já estava vivendo Uma crise terrível É tomou Com a financeira De todos os lados Mas Deus mandou ele Para o deserto de Gerá Sabe quem eram Os habitantes Daquele deserto Quem entrou Para aquele deserto Abimeleque Abimeleque Era inimigo Ferreiro de Israel Os filisteus Não gostavam De Israel Do povo de Israel Do povo hebreu Mas Deus mandou Isaac Exatamente Para a terra Dos seus inimigos E detalhe Era uma terra Seca Árida Onde tudo que planta Morre No interior Da terra Semente Porque não tem chuva De dia 52 graus A noite É 5 Abaixo de zero E mata semente No solo Não tem chuva Não tem como produzir Não tem como colher Mas Deus disse O melhor lugar Para você estar Isaac É no centro Da minha vontade Pode estar comendo ovo Mas se tiver no centro Na vontade de Deus Esse ovo vai ficar Com o gosto De caberá Porque Deus cuida Daqueles que ele Vinha Quando Isaac chegou lá Quando Isaac chegou lá Na Bimeleque Diz que ele não vai viver Aqui uma semana Ele vai embora Mas diz a Bíblia Que Isaac Era um com uma oliveira Verde na casa de Deus Ele chegou lá E hoje Colocou o pé dele A Bíblia diz que ele Aprendou a camisa E disse Vai esperar as coisas Acontecer E coisa nenhuma Vai provocar O meu milagre A Bíblia diz que ele Semeou naquela terra E quem semeia com águias O final dele Já está escrito na Bíblia Ele vai colher De uma alegria Ele plantou Naquela terra cega E disse a Bíblia Que ele colheu Naquele mesmo ano Cem vezes mais Eu vou profetizar Para aquele que acreditar A tua colímpia Não será pinta A tua colímpia Não será sessenta A tua colímpia Será cem vezes mais Porque Deus vai honrar A tua fé e a tua coragem Se você perder Vai ouvir Do livro Olha a Deus Aí Essa me encerra A minha fala Segunda lição Que eu aprendo Com esse texto É que a Oliveira Ela vive muitos E muitos Anos Olha para o teu irmão Diga para ele Você vai viver Muitos e muitos Anos Você se lembra Do dilúvio Deus disse Não é Vou terminar Vou matar Vou exterminar Toda a raça humana Na terra Detalhe não é Só haverá vida Dentro da arca Só haverá vida Dentro Só haverá vida Dentro Da arca Fora da arca Todo animal Vegetal A raça humana Vai perecer Tudo vai correr Só haverá vida Dentro da arca Detalhe Este dilúvio Ele não foi local Ele foi Universal Detalhe Também foram Quarenta dias E quarenta noites De chuva Não havia vida Do lado De fora da arca Tudo havia perecido Só havia vida Dentro da arca Mas passado Cento e cinquenta dias A Bíblia diz que as águas Minguaram Se abaixaram Então Noé foi até a janela Que estava em cima E soltou a pomba E soltou a pomba A pomba A pomba Forou pela primeira vez E não trouxe nada Mas pela segunda vez Diz a Bíblia Que a pomba Forou E quando a pomba Voltou para a arca Ela estava trazendo No seu pico Um galho De Um galho De Se você não der glória A Deus Agora não vai dar Nunca mais Eu vim aqui Nesta noite Para te dizer Que a Oliveira Ela sobreviveu Até o dilúvio Aquele dilúvio Não pôde matar A Oliveira Sabe o que Deus está dizendo? Essa luta Não pode matar você Essa prova Não vai acabar com você Essa As pessoas que se levantaram Contra você Não terão êxito Sabe por quê? Porque a doença Uma Oliveira Vai suportar os dilúvios da vida Vai passar por ele Vai na glória O nome de Jesus Agora todos iriam Se preparar Para viver muito ainda Alguns historiadores Dizem que a prova De João durou 20 anos A prova de João Durou quantos anos Quantos anos? 20 anos Diga comigo 20 anos 20 anos Jó perdeu tudo Jó perdeu o gado Jó perdeu a ovelha Jó perdeu 10 filhos Jó perdeu a esposa Jó perdeu a saúde Jó perdeu tudo Jó viveu 20 anos Na prova Mas Jó capítulo 42 Verso 10 Enquanto Jó Orava pelos seus amigos Deus virou o cativeiro de Jó Deus virou o cativeiro de Jó A palavra virar aqui significa Tirar de baixo Tirar de baixo e colocar em cima Tirar de baixo e colocar em cima O teu lugar não é baixo O teu lugar é em cima Sabe qual é? O mais baixo que nós chegamos É os pés do Senhor Jesus Mas aqui nessa vida Jeová vai dizer Eu quero ver você em cima Vou tirar você de baixo Da humilhação Vou colocar você em cima De novo O que é em grande A virtude de Jó Ele tirou Jó de baixo E colocou em cima E a Bíblia diz que Deus acrescentou A palavra acrescentar Significa Trazer aquilo que estava faltando Quem sabe você olha Para o lado direito Nessa cadeira Está faltando teu filho Está faltando teu esposo Está faltando teu esposo Está faltando teu ente querido Mas Deus te trouxe aqui Para te dizer Que aquilo que estava faltando Na tua vida Ele vai acrescentar E detalhe Vai acrescentar em todo Para a glória dele A Bíblia diz Que depois da prova Jó viveu Cento e quarenta anos Ai você pergunte Não, melhor Glória a Deus Aqui nessa noite A Bíblia diz que Depois da prova Jó viveu Cento e quarenta anos Pergunta para mim Por que passou? Não, assim não vou esconder Vamos lá Me ajuda Diga bem Por que passou? Por que passou? Para Deus Derramar as bênçãos Sobre a vida de Jó E Jó usufruir Das bênçãos de Deus Na vida dele Levante a tua mão Para o céu Glórias a Deus Depois dessa prova Que você está passando Se prepare Para viver Muito mais Até agora Você está Sobrevivendo Mas depois da prova Você vai viver Vai viver Para usufruir Das bênçãos de Deus Na tua vida Se prepare Para reunir A tua família No domingo E ver os teus filhos A sentar Em palma da mesa Você vai levantar A mão Em adoração Em oração E vai dizer Eu e a minha casa Servimos ao Senhor Se prepara Para depois da prova Você viver No centro Na presença Do âmago Na bênção De Deus Sobre a tua vida Estão dizendo Que depois da aposentadoria Tudo vai acabar Na tua vida Vai em nada Se prepare Para depois da aposentadoria Você ainda vá Nas asas Do pássaro de ferro E ainda conhecer Esse Brasil bonito E quem sabe Sair até agora Na Europa Porque Deus Vai fazer você viver Para usufruir As bênçãos dele Na tua história Você não vai morrer Na prova Não vai acabar Na luta Deus tem vitória Para você Vamos acreditar O final de pé Fica o final de pé Só você que é Oliveira plantada por Deus Só você que acredita Que tem projeto de Deus Na sua vida Eu quero te convidar Com a permissão Do nosso pastor Eu quero que você Segure na mão Dessa pessoa Eu quero que você